Fala galera, beleza? Meu nome é Rafael, esse é mais um vídeo do canal Buscando a Meta dando sequência ao assunto de análise gráfica da semana. Vamos falar hoje sobre um conceito muito tranquilo, muito simples, fácil e primordial para o começo de todo mundo aqui dentro. Mas lembre-se, esse é o nosso olhar para análise gráfica, não são indicações de compra ou venda. Você tem que entender o comportamento do ativo que você está operando, você tem que entender toda a parte de estrutura antes de fazer essas operações. Então não são indicações de compra e venda, é apenas o nosso olhar para o mercado e eu quero passar isso para vocês. Hoje vamos falar, deixa eu tirar meu rosto daqui, hoje vamos falar sobre topos duplos e fundos duplos. Um conceito muito tranquilo, muito fácil, didático e visual. Você consegue visualizar essas operações. Então como é que funciona este conceito, você tem uma onda 1 de alta, depois você tem uma onda 2 de correção e quando você tiver uma onda 3 nesse to aqui, você terá uma decisão. Nesse momento, você terá uma decisão se a próxima onda vai romper o topo anterior ou se não vai aceitar esse rompimento. E como é que você interpreta esse movimento? Bem, temos aqui um exemplo claro, tá? Essa aqui é a operação que a gente fez hoje, né? Hoje não, perdão, foi ontem essa operação. Hoje fizemos outra operação, mas foi aqui embaixo, ó. Então, olha só. Temos um topo, bem aqui, tá? Temos um topo. Deixa eu botar uma cancela pra baixo. Tá aqui o topo, tá? Esse topo pode ser feito tanto pelo pavio de rompimento, quanto pelo fechamento da operação, tá? As duas interpretações estão corretas, tá? Mas se a gente tá falando sobre o topo onde o preço alcançou, é aqui. Se estamos falando sobre fechamento, estamos falando aqui, tá bom? O que que acontece? Quando o preço faz uma onda 1 de alta, uma onda 2 de correção e tenta fazer uma onda 3 para romper o topo anterior, você tem uma operação aqui em cima dessa resistência, tá? Como estamos falando de resistência, estamos falando de operação de venda, tá? Se estivéssemos falando de suporte, estaríamos falando de operações de compra. E qual é o alvo quando você atinge um topo duplo? Porque aqui você teria uma venda, correto? Se você fosse pegar por topo anterior, você estaria pegando ela exatamente em cima de uma venda, de uma resistência. Se você ainda não entendeu os conceitos sobre suporte e resistência, não deixe de entrar aqui no nosso canal. Os primeiros vídeos que eu coloquei aqui sobre topos e fundos de resistências e suporte, você precisa assistir esse vídeo, tá bom? É muito importante que você tenha esse conceito em mente. Então, quando você fez uma onda 1, uma onda 2 e uma onda 3, e essa onda 3 se igualou ao topo anterior, foi gerado um gatilho de venda. E qual é o alvo? O alvo nada mais é do que o fundo da onda 2. Bem simples, né? Olha só. Aqui, para vocês poderem fixar esse exemplo aqui de cima. Você teve uma onda 1 de alta, uma onda 2 de correção, uma onda 3. Ela parou no topo anterior. Quando ela cair, o alvo está aqui. Esse é o alvo. Você teve um alvo imediato no topo anterior. Se tiver um rompimento, então o seu próximo alvo passa a ser da onda original, tá? Da onda que originou a primeira onda 1 de alta. Então, como aqui tivemos uma onda 1 e ela foi originada a partir dessa consolidação, Então, este seria o nosso segundo alvo. Primeiro alvo estaria aqui, segundo alvo estaria aqui. Então, para uma operação do índice, por exemplo, o gráfico de 15 minutos, teríamos uma operação de venda nesse topo. Pegamos essa operação, né? Todo mundo aqui da sala pegou essa operação na quinta-feira. A operação não conseguiu concluir o alvo máximo, né? Faltou muito pouquinho, entendeu? Para a gente poder concluir esse alvo máximo aqui, né? Faltou só 85 pontos. Mas toda essa pernada de 600 pontos a galera colocou no bolso, tá? Depois, se você tem uma operação com o alvo e ele rompeu, você automaticamente já imagina que o próximo alvo será atingido. E o próximo alvo está aqui, 115 e 900, tá bom? Vamos ver como é que funciona também nas ações, tá? Porque isso também funciona nas ações, tá? Todo o conceito aqui, estou mostrando um gráfico de 15 minutos, tá? Vou mostrar, por exemplo, aqui num gráfico diário. Para vocês poderem ver que não tem diferença, tá bom? Vou mostrar o meu primeiro trade, gente. Esse aqui foi o primeiro trade que eu fiz 10 para 1 em uma opção. Foi o meu primeiro trade. Temos um fundo aqui em Petro 4, tá? Petro veio e desabou. Onda 1, onda 2 e onda 3, tá bom? Petro veio e subiu, disparou. Na hora que a Petro subiu, disparando, ela fez uma onda de correção depois. Aqui foi quando o Bolsonaro falou que ele iria... Estava nos planos a privatização da Petrobras. Tivemos um salto monstruoso de Petro. Depois, Paulo Guedes desmentiu o boato e a Petro caiu. Na hora que ela caiu, você pode imaginar duas coisas, né? Aqui tivemos uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3. Aqui foi uma onda 4 e poderíamos ter uma onda 5 de correção, dando continuidade à queda. Porém, o risco retorno aqui era muito favorável a uma operação de compra. Bem aqui. Então, você tem uma compra. O stop está no rompimento. Já vou falar sobre os stops, sobre essas operações. Mas o alvo dessa operação é o primeiro ponto da onda de correção. Aqui, então, teríamos o primeiro alvo operacional. E depois, o topo. Então, olha só que operação maravilhosa. Olha o tamanho dos alvos que eu teria dentro de Petro 4. E agora, vamos falar de stop. Como é que você interpreta um stop em cima dessa operação? O stop para essa operação é o seguinte. Você fez um candle. E vamos supor que esse candle tenha sido rompido na próxima onda. Quando esse candle foi rompido, vamos supor que ele tenha feito um pavio aqui. Deixa eu tentar puxar esse gráfico um pouco mais para cima. Pronto. Vamos supor que ele tenha feito um pavio bem aqui. Olha. Bem aqui. Esse foi o pavio. Ele fechou abaixo do ponto de entrada com um paviozinho até aqui embaixo. O seu stop está um tique abaixo desse rompimento. Então, por exemplo. Se você tivesse comprado em 1915. E na próxima onda de queda, esse gráfico tivesse feito um candle abaixo do ponto que você comprou. O stop estaria no rompimento da mínima. Entendeu? Então, aqui é bem simples. Você teve uma mínima em 1915. No próximo movimento de onda, ele rompeu. Fez uma mínima em 1874. O teu stop está em 1873. 1870. Aí, tanto faz. Porque o stop agora, a partir do momento que ele renova uma mínima, você não encontrou um fundo para essa operação. Então, o certo a fazer é estopar essa operação. Eu não gosto de prolongar stops. Odeio isso. Para mim, é algo que não funciona. Porque em um dia de colapso, você vai perder a sua conta inteira. Você vai falir. E eu nunca fali na minha vida. Graças a Deus. Porque eu sempre respeitei demais os meus stops. Todas as contas que eu tive como contas de investimento. Trabalhando de forma a investir o dinheiro. Eu trabalho com muita seriedade. Tem um stop. É algo primordial. Eu vou fazer um vídeo depois só sobre stops. Tanto para swing trade quanto para day trade. Para poder fixar esse assunto aqui para todo mundo. Mas o stop a partir de topos e fundos que eu utilizo é esse. Olha aqui, por exemplo. Aqui em cima já tem mais um exemplo. Tivemos um topo. Tivemos um topo duplo. Na hora que ele chegou nesse topo duplo. Você gerou uma venda na resistência. Qual era o seu alvo? O seu alvo estava aqui. Essas ondas aqui. Aqui tivemos uma correção. Posso até colocar meu alvo aqui embaixo. Nessa mínima aqui. Então, olha só o tamanho de um stop que você poderia ter tomado. Pequenininho. E olha o tamanho desse alvo. E ele foi lá. Então, galera. É um conceito bem simples. Toda essa parte de fundo duplo e topo duplo. Para operações. O stop é muito barato. Os alvos, geralmente a serem respeitados. São sempre os alvos da correção da onda 2. Seja de alta ou seja de baixa. E o risco retorno é sempre muito favorável. Então, eu não desperdício uma oportunidade como essa. Eu, Rafael, jamais desperdiçaria uma oportunidade como essa. Nós pegamos sempre esses movimentos. Porque o stop é muito barato. O stop está sempre no rompimento. E os alvos sempre valem a pena. Porque os alvos estão sempre bem distantes do preço stop. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos. É um vídeo muito tranquilo, muito básico. Rapidinho aqui para vocês poderem entender esse conceito. Tanto que ele serve para operações em futuros, quanto para operações em ações. Porque são alvos de realização de mercado. Tá bom? O stop é sempre barato. Tem que ser respeitado. Porque se você não stopar a operação, ela pode ser iniciada em uma onda 3 de alta. Quer ver um stop aqui? Bem tranquilo aqui, que você tomaria. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui? Uma onda. Ela veio e deu o gatilho de venda. Você teve um candle rompendo. Esse candle aqui. O seu stop poderia ser esse candle, né? Fazendo o rompimento desse topo. Ou se você tivesse seguido, né? Aquele stop que eu mesmo faço, né? Que é o stop do rompimento do próximo candle. É esse aqui. Então, você teve o rompimento. Esse candle rompeu o candle anterior. O meu stop tá um tique acima desse candle. E o meu alvo? O meu alvo tá aqui, ó. O meu alvo tá aqui. Então, olha o tamanho desse stop. Bem aqui. E olha o tamanho desse alvo. Ali, ó. O risco retorno, pô, muito bom. Muito, muito bom mesmo. Então, gente. É isso. Tá aqui a prova de que pode funcionar tanto pra operações em futuros quanto em operações em ações. Se vocês gostaram realmente desse vídeo, se esse vídeo ajudou vocês de alguma forma, não deixem de compartilhar com os amigos de vocês. Tá bom? E se vocês tiverem mais alguma dúvida, só escrever aqui nos comentários que eu vou fazer questão aqui de responder cada um de vocês. Esse foi o canal Buscando a Meta. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto